A viola tá soluçando, soluça a mágoa de dor Porque sabe que seu dono já não é mais cantador Não chore, viola magoada, pois o poeta falou Enquanto existe viola, existirá o cantador Enquanto o mundo for mundo, e tiver perfume às flores Enquanto existe na mata, o canário dobrador Enquanto existe um caboclo, que escreve verso de amor Enquanto existe viola, existirá o cantador Já fui violeiro afamado, já fui grande trovador Hoje estou velho ou cansado, minha voz desafinou Vou guardar minha viola, a lembrança do que passou Enquanto existe viola, existirá o cantador